O primeiro saque será da Amanda, 28 anos, 1,78m, terceira temporada seguida dela no Maringá, ela que já havia defendido o Maringá na temporada 16-17. Passa chega na mão da Fran, tentou trabalhar ali com a Lara na China. Contra-ataque do Maringá, ataque da Laysa. Primeiro ponto é da equipe paranaense com a Laysa explorando o bloqueio. A Laysa já chegou no contra-ataque ali usando a mão de fora da Gabi, né? A Gabi que é cria também aí da base Maringaense, conhece a Amanda de levantamento, usou ali marota a mão de fora para rodar. Saque da Natália, nossa personagem do meu jogo inesquecível. Fran levanta, Kimberly, que defesa da Laysa, será que volta? Volta sim, espetacular. Vai trabalhar o Fluminense, Lele, Fran, de novo para a Kimberly, toca no bloqueio. A Katrina chegou na cobertura, Thaís inverte, vem a Laysa, a bola amortece na rede, defesa da Lele, bola para a Paula na entrada de rede, ela acerta a diagonal. Primeiro rali mais longo do jogo e o ponto é do Fluminense. Qualidade, ponto muito bem jogado, as duas defesas trabalhando, a bola que recupera a Amanda, constrói na free ball, tem mais uma possibilidade ainda de efetividade. Que bolão da Paula, longa diagonal lá, largou para baixo, primeiro ponto dela na partida. A própria Fran no saque, Thaís no levantamento, Laysa toca no bloqueio, a Fran tenta chegar, mas o ponto é do Maringá, oitavo ponto da equipe da casa. Excelente momento de definição da Laysa, tem sido aí a principal válvula. Sacando a Natália, defendeu o São José dos Pinhais, na última temporada, você viu ali o placar dos bloqueios, 4x1 Fluminense. Recepção da Paula, é para ela, Paula, essa não passou não, hein? Na rede para fora, décimo primeiro ponto do Maringá. Saque agressivo, né? Ficou na menor distância, ela buscou ali atacar no contrapé, pequena diagonal, acertou a rede, primeiro erro da Paula. Três erros para cada lado, saca mais uma vez a Natália. Saca para fora, portanto, o quarto erro do Maringá nesse primeiro set. Válvula de escape da equipe paranaense na competição, hoje está zerada. Recepção da Katrina, saída de rede. Ponto do Maringá no ataque da Fran, pela saída de rede. Veio rasgando a bola. Reclamação, hein, Gurja? Exato, a equipe carioca pede uma bola fora, aponta uma possível marca da bola ali, mas a verdade é que a Habitagem marcou dentro, uma sapatada da Fran, hein? Bola dentro, sobre a linha. Mais um saque da Camila Leite, Lara na recepção. Gabi Cândido largou, olha o contra-ataque do Maringá. Natália bloqueada, Amanda cobre, Thaís de Manchete, Natália de novo para explorar o bloqueio. Ponto importante de contra-ataque, muita consciência, reconstrução, fez bem a cobertura à Amanda, também a Natália ali, usando o meio do bloco, se a equipe do Flu rodar agora, fecha esse primeiro set. Aí o medidor da velocidade de saque, com a Laysa, sacando na Paula, é para ela, Paula, para fechar o primeiro set. Vitória do Fluminense, 25 a 23. Agora, emocionalmente, muito boa a reação do Marinho. Início do segundo set, está no saque a levantadora Fran, sacando para cima da Natália, aparecendo a Laysa, e não está perdendo viagem. Agora lá na P4, deslocada onde usualmente atacam as ponteiras, ela vem acelerando o braço no corredor, prega a bola. Recepção da Gabi Cândido, Fran, Kimberley, explorando o bloqueio, segundo ponto do Fluminense. Uma bola bastante segura da Fran com a Kimberley, também aí na saída, dando a parábola que ela prefere, mas também com um pouco de velocidade, encontra ali o side-out da equipe carioca. Sacou a Lara, Amanda na mão da Thaís e tome, bola para a Laysa, que defesa da Lara. Gabi Cândido vai jogar de graça, jogou na infiltração. Thaís, entrada de rede, outra defesa da Lara. Fran, defesa da Amanda na diagonal, Thaís com a Jussara, a Lara pegou mais uma. Gabi Cândido de manchete, Paula, cobertura da Lara. Kimberley na saída de rede, largou, cobertura da Laysa. Thaís, é para a Laysa, incrível, incrível. Tome, bola para a Laysa, resolvendo todas, Gurja. 33 segundos e 4 oportunidades de contra-ataque para a equipe carioca, criadas pela Lara. Três defesaças e uma bola mais tranquila na quarta oportunidade. Não conseguiu efetividade, efetividade é essa que está sobrando. Agora o saque veio para cima da Paula. Gabi Cândido larga, boa leitura da Fran. Katrina levanta, Laysa explora o bloqueio. Que partidaça da Laysa. Deu certo a continuação, não desfez toda a inversão. O Aldori mantém então a Fran, tem duas opostas em quadra, sem distribuidora de ofício. Corredor para botar o 17º ponto no chão. Mais uma vez a Paula sendo caçada ali na recepção. Ela vem para o ataque. Maringá pode empatar agora. Com a Natália, com a Natália. Bate no bloqueio, vai embora. Tudo igual, 14x14. Personalidade da Natália, a bola difícil. Manchetão alto da Amanda, chega em condição, na pinta, na P4. Três pontos, a vantagem do Maringá. E a Paula falhou agora. Jussara também bobeou. Paula! O Aldori vai ficar desesperado, né? Já está cobrando ali a Jussara. Desperdiçou uma bola de cheque. É, ele cobrou que a ação fosse um ataque, não um bloco. Fora da Fran, que não acusa. Conta do Fluminense. Diminui a vantagem para um pontinho. Recepção da Natália. Vem do fundo a Laysa. Que defesa da Lele. Gabi Cândido acerta a rede. Era um ponto importante, né? Respira fundo, respira aliviado. O torcedor do Maringá agora. Ótimo trabalho no fundo de quadro da Lele. Saca a Amanda. Saca bem. Fran. Gabi Cândido na paralela. Fluminense está no sete. Importante side-out convertido pela Gabi. Passe centralizado da Paula, que está sendo caçada pelo flutuante. Sacou a Lara. Katrina. Thaís. Laysa. Toca no bloqueio. Jussara. A Lara mergulhou. Vem a Paula. Defesa da Katrina. Thaís. É claro que é para ela. Laysa fecha o sete. E o Maringá devolve o 25 a 23 da primeira parcial. Empata o jogo. Recepção da Paula. Fundo meio com a Kimberly. Uma bola pouco utilizada pelo Fluminense. Que senhora sapatada agora nesse fundo meio da oposta. Sabe como se ajusta ali para não ter nenhum conflito na trajetória do ataque. Saca de novo a Fran. Sempre ali para cima da Amanda. Camila Leite. Defesaça da Lele. Gabi Cândido. 5 a 0 Fluminense. O desenho tático foi construído como pediu o Aldori. Passe na mão. Bola central com a Camila. Mas estava muito bem posicionada a Lele. Boa sequência da Fran. Amanda é quem levanta. Bloqueio do Fluminense. Amortece o ataque da Natália. Gabi Cândido está longe da rede. Meia batida para a defesa da Katrina. Natália na entrada de rede. Defesa da Paula. Fran. Kimberly não abriu para atacar. Thaís. Camila Leite. Para finalmente desencantar aí a Camila Leite. Agora sim. Ela havia conquistado um ponto de saque. Já foi testada. E aprovada na recepção. Todas as possibilidades de velocidade. Mais um da Laysa. 26 pontos na conta da oposta. Saque acelerado da Natália. Bola para a saída de rede. Kimberly. Décimo ponto do Fluminense. Começando muito bem esse terceiro set. Kimberly que vem também chamando a responsabilidade. A área maior pontuadora do Pan-Americano Sub-23 no final do ano passado. Foram 90 pontos em 5 jogos. Recepção de toque da Tiffany. Camila Leite no tempo esquerda. Agora sim. Sincronizado o tempo entre levantadora e atacante. Busca um ataque na P1. Criar o corpo da Paula. Aparentemente cansada mesmo. Recepção da Mayara. É bola para a Kimberly. Bloqueada. Estava atento ali a Lara na cobertura. Gabi Cândido. Belíssima defesa da Thaís. Houve um desequilíbrio ali da Fran do lado tricolor. Ariadne teve defesa da Lelê. Kimberly na entrada de rede para definir. Teve que brigar demais por esse ponto. A equipe tricolor. Faltou um pouco mais de serenidade agora para a equipe Maringaense. Teve as oportunidades criadas para um ataque conclusivo. Agora essa bola de cheque ali, principalmente, quem vai partir para essa primeira tentativa de fechar o set no saque é a Kimberly. Daniele na recepção. É, deu azar aí a Fran. A bola volta nela. Fim de papo. 25 a 9. Olha. Não esperava, hein? Depois de dois sets definidos na margem mínima, Gurja. Início da quarta parcial. Recepção da Katrina. E o Maringá sai na frente. Katrina já parece sendo testada. Bota isso para pontuar. Sacou a Laísa. Passa que está na mão da Fran. E defesa da Amanda no ataque da Laísa. E a bola para a Laísa. Fica do bloqueio. É impressionante, né? A Laís nesse fundamento realmente. Soberana nos números. Sacou a Laís. Thaís com a Camila Leite. Olha o bloqueio atento, ó. Subiram Gabi Cândido e Lara. Mais um ponto da central. Mais uma vez com excelente ajuda da Gabi ali, ó. A leitura precisa das bloqueadoras. Sacando mais uma vez a Laís. Recepção perfeita da Katrina. E agora a Amanda fez exatamente o que o Aldori pediu, né? É, agora sim, né? Passe na mão. Todas as bolas de velocidade acionáveis. Saque acelerado para cima da Paula. E agora a Paula fica no bloqueio. Muito comemorada ali a Fran. Posicionamento correto. Entrada de mãos perfeita. É, foram seis jogos na temporada passada. Ele pontuou em todos. Cinco vitórias e uma derrota no tie-break. Que pancada da Laís, hein? Que pancada da Laís. Décimo oitavo ponto do Fluminense. Essa tem sido uma bola muito eficiente da equipe carioca. Tanto com a Laís quanto com a Laís. Saque da Fran. Katrina. Na mão da Thaís. Camila Leite. Tem triplo ali para cima dela. Bola espetada. Largada da Laysa. Levantamento de manchete da Lele. Não está legal para a Kimberly. Maringá tem a chance. Thaís. Largada da Amanda. Chegou nela a Paula. Kimberly. Agora sim, né? Conseguiu atacar mesmo com essa bola mais curta. E pontuou. Superliga Feminina é aqui na N Sports mudando o jogo. ...idade no set. Consequentemente na partida. É, até porque, ó. Camila Leite no saque. Kimberly. Que defesa da Thaís. A Paula também opera um milagre. E essa bola vai voltar. Sensacional. Thaís é para lá. Isa bate no bloqueio. Não cai. Bola para a entrada de rede. Natália. Defesaça da Lele. Vem a Paula. Fica no bloqueio. O ponto mais bonito do jogo. E a do Maringá. 25 segundos de bola em jogo. Estou falando. É a Camila Leite lá no saque. É uma boa passagem. Se o Fluminense não abrir o olho, hein, Burja? Espetacular. É ponto para viralizar aí com a marca d'água da N Sports no Canal Volei Brasil. Que bola foi buscar ali. Camila Leite de novo. Para lá, Isa fica no bloqueio. E o jogo acabou. E a vitória do Fluminense. 3, 7 a 1. 25, 23. 23, 25. 25, 9. 25, 22. 3 pontos para a conta do Tricolor que se recupera da derrota sofrida para o Minas.